Esse é o trânsito do Cairo Isso é uma perua que carrega, a van que carrega passageiros, é um táxi Olha lá, elas sobem, descem, ela não tem porta, é uma maluquice Mas tem que abrir a janela, senão não tem o ângulo Ainda não tem que abrir aqui, não tem que abrir mais Ele tem que abrir a janela Obrigado.